Olá, boa noite. 4 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. Olá, muito boa noite. Vamos aos principais assuntos desta quarta-feira. Comitiva do governo federal vai a Manaus ver de perto a seca no Amazonas, se reúne com prefeitos e anuncia novas medidas. Entre elas, a antecipação do pagamento do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada para os municípios afetados. Educação superior, anunciadas novas 5.700 vagas em cursos de medicina no país. Projeto Mais Algodão celebra 10 anos com quase 10 mil produtores da América Latina beneficiados. E nós começamos esta edição do Brasil em Dia trazendo informações sobre a situação da estiagem que atinge o Amazonas e outros estados da região norte. É verdade, Roberto, a situação é grave. Nessa quarta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhado de ministros, sobrevoou a região e se reuniu com autoridades em Manaus para definir uma série de medidas urgentes. Em uma das piores secas da história, o Amazonas sofre com a estiagem. Dos 62 municípios, 58 são impactados, mas da metade estão em situação de alerta e pelo menos 26 em estado de emergência. Além do Amazonas, a seca também atinge os estados de Rondônia e Acre. A estiagem tem provocado a morte de animais, esvaziamento dos rios e desabastecimento. Cidades estão isoladas, faltam insumos, pelo menos 500 mil pessoas são afetadas. Há três grandes problemas relacionados a esse momento. A necessidade de ajudar aqueles nossos irmãos que têm dificuldade de conseguir alimentos, aqueles outros irmãos que têm dificuldade de conseguir água potável. O segundo ponto que a gente tem enfrentado aqui é a atividade do transporte fluvial. E o terceiro ponto são as questões relacionadas às queimadas. A pedido do presidente Lula, que se recupera de uma cirurgia no quadril, uma comitiva de ministros sobrevoou a região. Em Manaus, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, anunciou ações do governo federal. Nos municípios que decretaram emergência, serão antecipados os pagamentos do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Também será antecipado o seguro defesa aos pescadores, além de dois pagamentos extras. O governo federal também liberou auxílio-abrigamento no valor de R$ 400 para a comunidade de Beruri, onde ocorreu desabamento de casas. O Ministério dos Povos Indígenas também vai distribuir cestas básicas para as comunidades. O governo também vai liberar recursos do Plano Safra para atender produtores prejudicados pela seca, além do seguro integral para quem integra o PRONAF. Ministério da Saúde, Forças Armadas e Ministério do Desenvolvimento Regional vão garantir o abastecimento de kits e medicamentos aos municípios. 240 profissionais de saúde do programa Mais Médicos serão enviados para Manaus e 540 para todo o estado do Amazonas para atender a população. Dragagens nos rios Solimões e Madeira, investimentos de R$ 138 milhões que começam nesta semana, vão restabelecer a navegação na região. No combate a incêndios, foram enviados equipamentos e cerca de 200 brigadistas do PrevFogo. O Ministério da Justiça também liberou recursos de R$ 15 milhões para a aquisição de uma aeronave para combater incêndio. E para evitar apagões, foram estocados óleo diesel suficientes para garantir o suprimento de energia em 170 sistemas isolados. Não faltarão recursos. Então, quem tiver necessidade, vão encaminhando para a gente poder, dentro da lei, liberar os recursos o mais rápido possível e atender a população. E o governo trabalha com urgência para aprovar, ainda neste segundo semestre do ano, o projeto de lei que regulamenta o chamado Mercado de Crédito de Carbono. A medida institui meios de pagamento e distribuição de recursos para iniciativas de preservação ambiental dos biomas brasileiros, em especial a floresta amazônica. Segundo o ministro Alexandre Padilha, as ações podem colocar o Brasil em uma posição inovadora, sendo o primeiro país do mundo a estabelecer métricas de carbono para a pecuária. O sistema brasileiro, que na prática estabelece um mercado de crédito de carbono adequado aos parâmetros internacionais e permite, no diálogo que nós fizemos, que continue se aprofundando a discussão, governo, área técnica, setores da sociedade, para que na Câmara, eventualmente, ou num segundo momento, possa se chegar a como definir métricas e parâmetros para esse segmento, que também está excluído do mercado de crédito de carbono no mundo inteiro, para que o Brasil possa ser, inclusive, também inovador e instituir uma regra para esse segmento. Nesse momento, não existe dados técnicos, não existe métrica consolidada ainda, não existe nenhuma referência internacional também desse setor no mercado de crédito de carbono, para a gente poder instituir isso em como lei. Então, essa foi a preocupação trazida e eu saúdo o acordo construído aqui, porque ele consolidou a aprovação no Senado, de caráter terminativo, vai direto para a Câmara, esse novo sistema brasileiro de compensação da redução de emissões de carbono. O ministro Alexandre Padilha também falou hoje sobre a proposta de emenda à Constituição, que permite que hospitais e clínicas privadas façam coleta, estocagem e comercialização de sangue humano. A PEC foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O posicionamento de Padilha, contrário a essa medida, é que a prática pode levar a uma queda na qualidade e nos parâmetros de saúde que são adotados atualmente. Não é só gravíssimo o fato de você transformar isso num produto a ser vendido, mas tem um risco sanitário relacionado a isso. Eu quero explicar para as pessoas isso. Porque quando você começa a transformar isso em algo a ser vendido, na prática, empresas privadas, bancos privados de sangue, vão captar um volume cada vez maior desse sangue para vendê-lo e com isso, na prática, se reduz as regras de controle sanitário e descarte de sangue que pode estar contaminado. Nem todo mundo sabe, mas precisa as pessoas saberem. Por exemplo, hoje quando a pessoa vai doar sangue, ela tem que responder a um questionário. O banco de sangue identifica-se nesse questionário, tem qualquer fator de risco, qualquer vulnerabilidade que possa aumentar o risco de transmissão, porque não existe nenhum diagnóstico, não existe nenhuma técnica de diagnóstico que seja 100% exata e precisa para captar, inclusive, infecções que a gente não conhece. E o presidente Lula cumpriu mais um dia de agenda no Palácio da Alvorada, onde se recupera da cirurgia realizada no quadril na última sexta-feira para aliviar as dores de uma artrose. E quem tem mais detalhes dos compromissos do presidente Lula é a repórter Graziele Bezerra, que fala com a gente ao vivo, direto do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Lula, onde ele se recupera. Grazie, como foi o dia hoje do presidente? Boa noite. Oi, Ana, boa noite para você também, boa noite para o Roberto e boa noite para quem nos acompanha. Olha, pouquíssima movimentação por aqui hoje, viu? Até porque o presidente não pode receber visitas, é uma recomendação médica. Então, a única visita que ele tem recebido é a do fisioterapeuta Leandro Dias. E aí, a gente já obteve a informação hoje que, inclusive, o tratamento aqui, a fisioterapia está evoluindo muito bem, além até do que estava esperado para o momento. Então, o presidente segue aí numa boa recuperação, né? Num bom processo de recuperação. E a previsão é que, após a semana do dia 12, aos poucos, ele comece a trabalhar já lá no Palácio do Planalto. Mas, enquanto isso não acontece, segue aqui mesmo, no Palácio da Alvorada. Hoje, inclusive, Ana e Roberto, foi publicado um decreto assinado pelo presidente Lula, criando um grupo de trabalho que vai aí cuidar, coordenar a candidatura do Brasil para poder sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Então, esse grupo de trabalho vai fazer o quê? Vai se especificar, vai cuidar das ações para que o Brasil tenha condições de sediar o Mundial naquele ano, em 2027. Então, vários ministérios vão trabalhar juntos nessa iniciativa para poder apresentar essa candidatura do Brasil, né? Então, a gente tem o Ministério do Esporte, a gente tem também o Ministério de Justiça, Segurança Pública, Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério do Turismo. Vai ser uma operação conjunta para apresentar essa candidatura. E, além do Brasil, vão apresentar a candidatura também à África do Sul e duas propostas conjuntas. Uma dessas propostas é a Alemanha, Bélgica e Holanda. A outra, Estados Unidos e México. E uma última informação, o presidente Lula, agora há pouco, agora à noite, né? Usou uma rede social para parabenizar as atletas, a Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, a Jade Barbosa, a Lohane Oliveira também e a Júlia Soares. Elas formam a equipe feminina de ginástica. A equipe feminina conquistou uma medalha de prata, medalha inédita, no Mundial que acontece lá na Bélgica. E uma curiosidade sobre elas é que das cinco titulares que competiram, né? Quatro delas recebem aí o Bolsa Atleta. Voltamos aí com vocês no estúdio, Ana e Roberto. Muito bom, Graziele. Obrigado aí pelas informações. Uma ótima noite para você, viu? Uma audiência na Câmara dos Deputados convocou representantes da 123 Milhas para esclarecer declarações da empresa sobre a recuperação judicial que afetou consumidores no país. O ministro do Turismo compareceu e criticou a falta de comprometimento da empresa em responder dúvidas e apresentar fatos sobre a real situação dos pacotes de viagens pendentes. O ministro do Turismo lamentou a ausência de representantes da 123 Milhas na audiência da Comissão de Turismo da Câmara, que discute a situação da empresa. Segundo Sabino, a 123 deve fundamentar com provas as alegações que foram feitas sobre o descumprimento dos contratos de viagem. No momento em que você não aceita um convite ou uma convocação ou busca subter fúgios para não participar de um debate respeitoso, de um debate esclarecedor em relação a essa questão com o Parlamento, com a Câmara dos Deputados, você está se recusando a tratar com os representantes do povo brasileiro. O ministro se comprometeu ainda a dar resposta a todos os clientes lesados pela 123 Milhas e afirmou que o episódio fará amadurecer a legislação para as empresas de tecnologia que atuam no setor de turismo. Esse caso não vai ficar sem a responsabilização de quem promoveu esses eventos. E esse caso vai servir, como outros casos na história serviram, para motivar o legislador a empreender uma legislação que vise regular esse mercado novo. E eu tenho a convicção de que essa casa, o Parlamento como um todo, Câmara e Senado, vão encontrar uma forma de garantir aos brasileiros segurança jurídica, estabilidade no mercado e que isso não venha a impactar a nossa indústria do turismo, que é tão importante. A seguir, anunciadas novas 5.700 vagas em cursos de medicina no país. E você vai ver também, ministros debatem na Câmara, plano plurianual participativa. Já, já, não sai daí! O mundo esperava a volta do Brasil. O desafio é gigantesco. O que nós queremos é garantir a retirada de pessoas da extrema pobreza. Se elas não tiverem acesso à cidadania plena, de fato, a gente vai continuar com o problema de insegurança no país. Devolver ao povo brasileiro programas, ações, direitos que o povo teve e que foram retirados. É preciso a gente atender a população como um todo, né? Brasil em pauta, domingo, 8h30 da noite. Bom dia, ministro, bom dia, ministra. Um espaço de interação entre você e as decisões tomadas na Esplanada dos Ministérios. Interativo, dinâmico e moderno, aqui falamos de assuntos que impactam na sua vida. Transmitido ao vivo com participações de emissoras de rádio dos quatro cantos do país e também das redes sociais. Bom dia, ministro, bom dia, ministra. Quarta, oito da manhã. Chegou o canal GOV, o canal que conversa com todos. Todos os povos. Todos os sotaques. Todas as regiões. Sintonize na TV e na internet e saiba sobre as ações de governo e políticas públicas. É a fonte de informação segura para a nossa gente. Conheça o canal GOV nas nossas redes. Informação, direitos e serviços para todos os brasileiros. Cidadania e transparência nas ondas do rádio. Presente em todas as regiões do país, de norte a sul. Programa de rádio mais antigo da América Latina. A Voz do Brasil informa o cidadão sobre as políticas públicas e o dia a dia do governo federal. Acompanhe a Voz do Brasil de segunda a sexta, a partir das sete da noite, nas rádios de todo o país e também nas nossas redes sociais. Aqui no canal GOV. O número de microempreendedores individuais registrados no país cresceu cerca de 3 milhões e 600 mil entre 2019 e 2021. Os dados são da pesquisa inédita, estatísticas dos cadastros de MEI, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Esse crescimento ocorreu, inclusive, durante a pandemia de covid-19, deixando o mercado de microempresas maior do que antes da crise sanitária. Em 2021, havia 13,2 milhões de MEIs, quando, em 2019, eram 9,6 milhões. Os dados divulgados pelo IBGE, com base no Cadastro Central de Empresas e Organizações Ativas no Brasil, também revelam que 38% dos MEIs exercem atividade na própria moradia. E indicam que, apesar da abertura de novas empresas nos últimos anos, o setor continua enfrentando vários desafios para sobreviver, como dificuldade de acesso aos mercados e aos mecanismos de crédito e, ainda, pela receita reduzida. Foi divulgado hoje um edital para credenciamento de novos cursos privados de medicina no país. A medida vai criar 5.700 vagas em municípios pré-selecionados. As metas do governo federal são fortalecer o Sistema Único de Saúde e o Programa Mais Médicos. Um edital lançado hoje pelos Ministérios da Educação e da Saúde traz os critérios para a instalação de novos cursos particulares de medicina em 1.719 municípios brasileiros. A medida visa fortalecer o Sistema Único de Saúde e o Programa Mais Médicos, retomado no atual governo para garantir o acesso à saúde e fixar profissionais em áreas de maior vulnerabilidade. Segundo o Ministério da Saúde, existem hoje no país apenas 2,5 médicos para cada mil habitantes e as capitais e grandes centros concentram a maior parte deles. É por isso que nesse trabalho conjunto entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação discutimos essa importância de um novo edital de curso de medicina que parta do que está expresso na Lei do Mais Médicos, que é valorizar a necessidade social, olhar aquelas regiões que têm uma densidade de médicos por mil habitantes menor do que a média nacional, o que implica em dificuldades de acesso, dificuldades de cuidado para essa população, olhar para aquelas regiões que têm um grau de vulnerabilidade, mas que têm os serviços da rede do Sistema Único de Saúde, que têm as unidades básicas de saúde, que têm os hospitais, que têm os centros de atenção psicossocial, que têm os ambulatórios de especialidade para que possam sediar um curso de medicina. Então, são esses os critérios que estão expressos na lei e que são efetivados nesse edital. O objetivo desse trabalho é retomar todo um processo da Lei do Mais Médicos de 2013 que visava atender a um desafio histórico, que eu remontaria ao século XIX no Brasil. O fato de a maioria da população brasileira não ter acesso ao profissional médico. A meta do Brasil nos próximos 10 anos é atingir o indicador de 3,3 médicos por mil habitantes, que é o recomendado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Para isso, seria necessário que o país ofertasse aproximadamente 10 mil novas vagas em cursos de graduação de medicina. O edital, lançado hoje, prevê a oferta de 5.700 novas vagas em 95 cursos. Esse edital é voltado às mantenedoras de instituições de ensino superior privadas. Cada mantenedora poderá apresentar, no máximo, duas propostas. E cada uma proposta por unidade da federação, por Estado. Entre os critérios para a escolha dos 1.719 municípios, estão apresentar média inferior a 2,5 médicos por mil habitantes, possuir hospital com pelo menos 80 leitos e demonstrar capacidade para abrigar o curso. As propostas serão analisadas em processos competitivos, privilegiando as áreas mais carentes de médicos. O documento foi construído em parceria com representantes de governos, sociedade civil, parlamentares e especialistas do setor. Futuramente, para atender a meta da OCDE, o governo prevê criar outras novas vagas em instituições federais e privadas. Foi feito tudo com muito diálogo, de forma técnica. O objetivo é que, primeiro, fortalecimento do sistema único de saúde. Segundo, dentro da lei do programa mais médico, que foi restabelecido por este governo, já apresentado aqui pela ministra, com o objetivo de focar na qualidade da formação dos nossos profissionais de saúde, isso é fundamental. Olhar para os vazios, tanto de médicos como também de formação, ou seja, desconcentração, é importante, e esse foi um dos critérios e uma das estratégias desse edital. E da fixação também, a ideia, que é o esforço do programa mais médico, de garantir que esse médico possa ficar na região, nos locais, porque há desigualdades e números muito desiguais de referência a percentual de médicos por mil habitantes. É isso mesmo, números muito desiguais. Tomara que essa medida ajude a levar médicos onde realmente a população mais precisa. Supri essa necessidade, né, Roberto? É isso mesmo. Mudando de assunto agora, Agora, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão nos estados de Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pará e Amapá, depois que a área de inteligência trabalhista do Ministério do Trabalho e Emprego detectou fraudes na obtenção e recebimento do seguro-desemprego. As investigações tiveram início em outubro de 2022, após denúncias sobre liberação irregular de inúmeros benefícios com a participação de agentes públicos e pessoas localizadas em diversas unidades da Federação. O Plano Plurianual Participativo foi debatido hoje na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. A proposta, que contou com sugestões da população, estabelece como o Brasil deve gastar o dinheiro dos tributos até 2027. O Congresso Nacional tem até 31 de dezembro deste ano para votar e aprovar o texto. A audiência pública que debateu o projeto de lei do Plano Plurianual é mais uma etapa antes da proposta ser definitivamente aprovada no Congresso Nacional. Antes, o chamado PPA participativo foi elaborado depois de um debate público e contou com a presença de mais de 34 mil pessoas em plenárias nas 27 capitais, com cerca de 1,5 milhão de inscritos na plataforma digital, com mais de 8 mil propostas da população e mais de 1,5 milhão de votos. Este é o PPA mais participativo da história, porque também contou pela primeira vez com o mundo digital. Então, as pessoas que não puderam estar nas plenárias puderam ir no computador e fazer os seus votos. Em 31 de agosto, o texto com mais de 800 páginas foi entregue ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, para análise, discussão e votação até 31 de dezembro deste ano. Depois de ser aprovado, o texto seguirá para a sanção do presidente Lula. Em vigor, vai direcionar os orçamentos da União nos próximos quatro anos. O que nós fizemos é apenas um processo para que o planejamento pudesse chegar aqui, para que os deputados, deputadas, os congressistas pudessem cumprir o seu papel constitucional a partir não só de um trabalho técnico, político realizado pelo governo do presidente Lula, mas que tivesse as impressões digitais do povo brasileiro. O projeto de lei do Plano Plurianual Participativo traz 88 programas. São indicadores de como o Brasil deve gastar o dinheiro dos tributos recolhidos, cerca de nove trilhões de reais, até 2027. E essas propostas foram todas elaboradas por meio da participação popular. São três eixos, desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, e o eixo defesa da democracia e reconstrução do Estado e soberania. Com base no planejamento, o Congresso Nacional tem condições, e nós, de elaborarmos leis, justas leis que atendam esses objetivos e depois os ministérios executarem as políticas públicas. Zerar fila no SUS de exames, cirurgias e consultas, construir creches para garantir nossas crianças de 0 a 5, para que as mães possam trabalhar, garantir efetividade na parte, especialmente, geração de emprego com carteira de trabalho, aumentando a renda, diminuindo o imposto dos mais pobres, taxando imposto para aqueles que ainda não estão sendo tributados, que são super ricos, entre outras coisas. No próximo bloco, Projeto Mais Algodão celebra 10 anos com exposição de roupas de artesãos beneficiados. E mais, as novidades do quadro Qualifica dessa semana. A gente volta em instantes. Informação, direitos e serviços para todos os brasileiros. Cidadania e transparência nas ondas do rádio. Presente em todas as regiões do país, de norte a sul. Programa de rádio mais antigo da América Latina. A Voz do Brasil informa o cidadão sobre as políticas públicas e o dia a dia do governo federal. Acompanhe a Voz do Brasil de segunda a sexta, a partir das 7 da noite, nas rádios de todo o país e também nas nossas redes sociais, aqui no Canal GOV. Mercosul, ONU, G7, G20, BRICS, são siglas, letrinhas, que podem até confundir um pouco as pessoas. Mas no fim das contas, é uma coisa só. O Brasil no mundo. Brasil no mundo. Bom dia, ministro, bom dia, ministra. Um espaço de interação entre você e as decisões tomadas na esplanada dos ministérios. Interativo, dinâmico e moderno, aqui falamos de assuntos que impactam na sua vida. Transmitido ao vivo com participações de emissoras de rádio dos quatro cantos do país e também das redes sociais. Bom dia, ministro, bom dia, ministra. Quarta, oito da manhã. O mundo esperava a volta do Brasil. O desafio é gigantesco. O que nós queremos é garantir a retirada de pessoas da extrema pobreza. Se elas não tiverem acesso à cidadania plena, de fato, a gente vai continuar com um problema de insegurança no país. Devolver ao povo brasileiro programas, ações, direitos que o povo teve e que foram retirados. Mas é preciso a gente atender a população como um todo, né? Brasil em Pauta, domingo, oito e meia da noite. A agricultura familiar é responsável pela capilaridade, diversidade e regionalidade da produção agropecuária. Isso não só aqui no Brasil, não, mas também em vários países do mundo. Além de alimentos, essas pequenas propriedades produzem outros tipos de culturas, como o algodão. Esse tipo de matéria-prima é fundamental para a indústria têxtil, gera riquezas para o país, empregos nas cidades e renda para os agricultores familiares. Hoje, um desfile aqui em Brasília celebrou o Dia Mundial do Algodão, comemorado em 7 de outubro e os 10 anos do Projeto Mais Algodão. Iniciativa de cooperação internacional desenvolvida pelo governo brasileiro com países da América do Sul. Macio, confortável em dias quentes e frios, durável, versátil e sustentável. São muitas as vantagens do algodão já conhecidas na produção têxtil. Com o intuito de fortalecer o setor algodoeiro, há 10 anos, o Brasil participa de um projeto de cooperação que envolve outros seis países da América do Sul. A ideia é disseminar as boas práticas para os pequenos produtores de algodão, a partir da experiência brasileira. Nós colocamos à disposição nossos técnicos, tanto da Embrapa, quanto o pessoal da Asbraer, para a extensão rural. Toda sorte de técnicos brasileiros que vão até esses países e também recebem delegações dos países, para fazer essa troca de experiências sobre plantio, combate a pragas, desenvolvimento de máquinas adaptadas a pequenas propriedades, desenvolvimento de plantações orgânicas, certificação, apoio que os países desenvolvam seus processos de certificação. Então, toda a cadeia produtiva do algodão é coberta de acordo com o nível de desenvolvimento da produção algodoeira em cada país e também dos interesses particulares que cada país possui. Um dos resultados dessa cooperação é o desenvolvimento de uma colheitadeira pela Embrapa para ser usada por pequenos produtores. A ideia é a gente ter tecnologia que permita maior agilidade no manejo da cultura, maior agilidade na cultura e também a redução do esforço empreendido para produzir e colher algodão em toda a sua cadeia produtiva. Terceiro maior produtor do mundo, o Brasil produz por ano 3 milhões e 700 mil toneladas de algodão. Desse total, 700 mil toneladas ficam no país. Entre os destaques da produção brasileira está a sustentabilidade, modelo que é exportado para o mundo no projeto de cooperação técnica mais algodão. Hoje nós somos com orgulho o maior fornecedor de sustentabilidade e de uma pluma que respeita o meio ambiente, respeita a questão social aqui do nosso país. Há 40 anos, Marlice trança o fio de algodão entre os dedos, confecciona o tecido e o bordado sem o uso de instrumentos. A técnica é uma tradição de família, que agora Marlice vê perdendo espaço. Ela enxerga na exibição do trabalho uma chance de não ver a tradição morrer. Esse encontro aqui para mim é muito importante porque é uma esperança que a sente para a gente dar continuidade a esse trabalho. A gente pensa que através de um encontro desse, através de um apoio das outras entidades, a gente pode enriquecer esse trabalho que a gente está começando a se perder. E hoje nós temos o quadro Qualifica aqui no Brasil em Dia. É, o Qualifica mostra para você diversas oportunidades de capacitação que o governo federal oferece de forma fácil, rápida e gratuita. Confira. Portão 8, portão 9, portão 10. Ah, achei! Vou embarcar agora numa grande viagem com destino ao sucesso profissional. E você, quer vir comigo? Então partiu! Eita, que maravilha! Oh, gente, coisa boa! O Brasil tem mais de 8 mil quilômetros de costa marítima e 35 mil quilômetros de vias internas navegáveis. O potencial turístico daqui é impressionante! E eu que não sou boba vou aproveitar para me inscrever no curso básico de capacitação de condutores de turismo náutico. e aprender sobre segurança, acessibilidade, sustentabilidade e hospitalidade no ambiente náutico. Ah, e se você for aquaviário já certificado pela Marinha e quiser participar, anota esse link aí também. Olá, como estás? Onde posso encontrar o curso de espanhol? Ah, lá no Brasil, vixe! Se eu soubesse, não vinha tão longe para aprender outra língua. Ei, se você é estudante do ensino médio ou da educação superior, aproveita essa dica então. O Ministério da Educação oferece um curso de espanhol totalmente gratuito e que você pode fazer sem sair do conforto da sua casa. Sensacional, né? Não perdas esta oportunidade! Isso aqui tá com a cara boa, gente! Hum... Delícia! Esse drink vai ser um sucesso aqui no hotel. Hã? Aonde eu aprendi? Ah, foi nesse curso sobre alimentos e bebidas na hotelaria. Nele, você também vai poder aprender a planejar cardápios e se qualificar para atuar em bares e restaurantes turísticos. Eu recomendo, viu? Saúde! Meu Deus, mas que mala pesada! Mas como é bom viajar! A gente volta aqui, ó, com a mala cheia de experiências e aprendizados. Mas agora eu vou descansar um pouquinho. Só até semana que vem, tá? Até lá! Tchau! Hora de conferir algumas agendas do governo federal para esta quinta-feira. Uma comitiva liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, embarca amanhã rumo à cidade de Colônia, na Alemanha, para participar de uma das maiores feiras da indústria de alimentos e bebidas do mundo, a Nuga 2023. Outra agenda que a gente destaca aqui para você agora é que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o governador baiano Jerônimo Rodrigues anunciam uma série de ações e investimentos na segurança do Estado da Bahia. Vai ser às duas da tarde na superintendência da Polícia Federal no Estado. E o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai promover em formato virtual um seminário sobre a Lei do Marco Nacional sobre Direitos Humanos nas Empresas. O evento é aberto à imprensa e conta com a participação do ministro Silvio Almeida. Bom, e com isso, o Brasil em Dia chega aqui ao final. Desejo a você uma ótima noite. Nos vemos amanhã. Uma ótima noite para você. Continue ligado aqui no canal GOV e nas medidas que têm tudo a ver com o seu dia a dia. Nós terminamos essa edição com imagens do Palácio do Planalto iluminado de rosa para chamar atenção para o movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.